Quem chegou foi a mangueira A rainha do carnaval Eu estou chegando agora O meu povo tradicional Pode falar de mim quem quiser Eu sou a mangueira e das dor de pé Pode falar de mim quem quiser Eu sou a mangueira e das dor de pé O nome não sai da história Eu sou a velha mangueira sim Eu sou do tempo de outrora Tem que respeitar meu tamborim Tem que respeitar meu tamborim Tem sim Quem chegou foi a mangueira A rainha do carnaval Eu estou chegando agora O meu povo tradicional Pode falar de mim quem quiser Eu sou a mangueira e das dor de pé Pode falar de mim quem quiser Eu sou a mangueira e das dor de pé Meu nome não sai da história Eu sou a velha mangueira sim Eu sou do tempo de outrora Tem que respeitar meu tamborim Tem que respeitar meu tamborim Tem sim dia o tempo de outrora Tem que respeitar meu bueno Tem que resolver meu tamborim Tem que respeitar meu tamborim tem que saber Eu sou a banheira e nasco de pé Pode falar de mim quem quiser Eu sou a banheira e nasco de pé Pode falar de mim quem quiser Eu sou a banheira e nasco de pé